Fala aí meus abris amigos, como estão? Tranquilos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dessa novela incrível aqui da Fabília Quero Grana, de Caio Quero Grana, tá? Esse episódio aqui tem umas coisas que eu quero fazer com vocês. Primeiramente, a gente tem que comprar muitas coisas, porque se você dá uma olhadinha aqui, a gente vai me deixar bem devagar do meu mouse, o meu quarto é bem escuro e eu quero começar a mexer com isso aqui também, mano, porque pra gente começar a ter inspirações, além de precisar tomar um banho pra ter ideias, a gente pode começar a mexer com jardinagem. Isso é uma coisa que eu quero muito fazer. E a gente ganhou uma coisinha que é muito legal. Seguinte, se a gente vir aqui, deixa eu só pausar o jogo pra, né, não dar caca, né? Se a gente vir aqui, a gente ganha uma conquista muito legal, que é, parabéns por começar a sua coleção de elementos, pra exibê-los, pensa em comprar um monstruário de elementos, então eu quero comprar bastante coisa nesse episódio, então vamos gastar nosso dinheiro. Eu quero ir pra outra cidade, uma cidade grande, e conhecer cinza, eu quero me alucinar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, eu quero ver sobre mais o jogo de The Sims, que eu não conheço nada. Então, a gente vai fazer isso agora, tá? Primeiramente, vamos ver se a gente consegue achar esse mostruário elemental. Vamos ver isso aqui. Vamos deixar o Caio dormindo aí, deixa eu ver aqui. Ah, aqui, mostruário elemental. Nossa, ele é muito grande. Tá, mostruário elemental. Esse aqui é o menorzinho, não tem um mais pequeno, não? Meu Deus do céu. Tá, então temos esse aqui, então vai ser você mesmo. Vamos colocar ele aqui no cantinho, vamos só girar ele. Como é que gira? Tá, esse aqui é o lado certo, deixa eu ver. Bom, já comprei, né? Ah, agora a gente pode mexer nesse aqui também. Opa, fiz errado. Deixa aí. Eu também quero comprar luz no meu quarto, eu quero vender isso aqui, como é que eu vendo? Vender. Eu não quero uma estante, não precisa mexer em estante. Eu quero um computador também. Eu quero uma mesa pra trocar o computador primeiro. Essa aqui. Exatamente essa. Deixa aí. Agora eu quero comprar um computer, um computer. Esse aqui, esse aqui tá bom, 1.400. Ah, você paga 1.400 no computador. Pronto. Agora eu preciso de uma cadeira também, né? Cara, essas cadeiras gamer, mano, que vocês acham que é boa, não é não, tá? Vamos pegar essa aqui. Pronto. Agora temos tudo que a gente precisava. Beleza. Tem mais alguma coisa que eu quero comprar? Luz. Eu quero comprar luz também. Luz. Mano, eu só queria uma luzinha pra ficar no meio do meu quarto. Aqui, eu quero uma dessa aqui. Como é que eu pego uma dessa aqui? Como é que eu copio uma luz dessa? Monta gotas. Copio objeto. É no E. Aí. Mano, eu quero trocar a trocação no banheiro. Como é que chama isso aqui? Ah, agora sim. Eu quero vender esse quarto também, porque esse quarto aqui a gente vai fazer um quarto de habilidades, que eu acho muito melhor pra gente, tá? Cara, como é que eu preciso ele selecionar isso? Esque. Ele aqui não vai morar ninguém com a gente. Vende isso aqui. E vende isso aqui também. A gente pode fazer um quarto de habilidades aqui. Tanto que eu vou mudar isso daqui pra cá. Vou deixar aqui. A gente gira isso aqui. Deixa aqui. Ih, eu tenho uma coisa que eu quero colocar aqui no inventário também. Jornal até as estrelas. Dá pra colocar isso aqui numa parede? Não dá, véi. Ah, tá. Dá pra colocar aqui no meio, ó. O que é isso? Ah, luminária. Gostei, deixa aí. Pronto. Mas não era só isso que eu queria fazer, né? Tem no meu inventário também, tem uma coisinha que eu quero colocar aqui. Cadê? Nossa, a gente tem muita coisa. Eu posso guardar isso? Aqui. Não, não é pra você colocar. Caramba. Meu irmão. Segurar pra girar. Pronto. Agora sim. Tem uma fotinha nossa aqui, mas tudo bem. Certo. Agora a gente vai ter que começar a jardinagem, hein, mano? Solta aí, mano. Deixa eu acordar, mano. O que vocês acharam? Decoraçãozinha simples, rápida. É, provavelmente eu vou só ler aí pra vocês fazendo isso aqui. É, eu mostrei só, tentando procurar uns negócios colocando. Eu não sei como que eu fiz. Mas aí tá pronto. Nossa, o novo quarto de habilidades, tá? E eu não quero, eu quero muito saber nesse aqui. O que dá pra fazer nesse aqui? O que dá pra fazer nesse aqui? Mas eu acho que não dá nem pra mexer nisso. Será que eu deixei num lugar que não dá pra mexer? Ahn... Talvez aqui dê pra mexer? Aí, deixa eu ver agora. Como é que eu seleciono isso aqui, véi? Nossa, eu acordei o Caio sem querer. Como é que o Caio tá? Caio, como é que tu mexe? Vem pra cá, Caio. Como é que mexe nisso? Eu tô do lado errado? Ué. Não dá pra mexer nisso, não. Tá do lado certo? Tá. Eu tenho até mais espaço pra mexer? Pô, eu não sei se tem que colocar mais espaço. Ué. Por que eu não consigo mexer nisso? Eu tenho que guardar alguma coisa aqui? Colocar no mundo. Mudar para conselho. Colocar no mundo. Ligar para o conselho. Rapaz, como é que eu mexo nisso? Meu Deus do céu, eu tô clicando em coisas que não era nem pra clicar. Não entendi. Bom, tá aí. Eu compro o negócio, né? Agora eu não sei como é que mexe. Deixa aí nos comentários pra mim. Que aí eu vou saber. O que o Caio tá fazendo? Caio, você tem que voltar a dormir, Caio. Volta a dormir. Volta a dormir, Caio. Eu te acordei sem querer. Preto de televisão. Seu viciado em televisão. Caio, toda hora que eu vou mexer em televisão, eu tô viciado em TV, véi. Caio, antes de dormir. Você usa o banheiro, vai. Depois você mexe, depois você dorme. Usa o banheiro pra você não fazer xixi na cama. Quanto tempo ele trabalha? Pera aí. Ele trabalha em 8 horas. Dá pra você usar o banheiro, aí dá pra você dormir, a gente faz um negócio, vai pra sua serviço e começa a mexer com a jardinagem, que era o foco da jardinagem. Mano do céu, véi. Nossa, eu tenho que trocar isso aqui, mano. Nossa, lá vai se mais meu dinheiro. Pronto, Caio tá bem agora? Como você tá? Aqui não vê errado, onde que é mesmo? Aqui? Aqui? Não, onde eu cliquei? Aqui. Não, dá pra você dormir, Caio. Caio, não era depois do lanche meia-noite. Quando você acordar, você faz o comida e você come. Nossa senhora. Aí o Caio não guarda o negócio, mano. Na moral. Quanto tempo, mano? 6 horas. Eu tô quase acordando. Vai lá, Caio. Começo do esprezo. Bom, já deixou pronto já. Depois você vai em cá, limpa o chão. Come e limpa o chão. Meu Deus do céu, mano. O Caio é bem maluquinho da cabeça, né, mano? Olha ele comendo aí, mano. Cainho, cainho, mano. Que você não dá trabalho pra gente. Pronto. Calma. Agora, calma lá. Quanto é a hora que ele trabalha? Ele trabalha... Em duas horas. Pra ele conseguir pegar uma descoberta. Caio, toma uma ducha. Ducha pensativa. Pra você descobrir alguma coisa. Como você consegue mais fazer uma descoberta? Fez a descoberta? Não. Ah, ele não vai ter parado pro negócio. Ah, essas caras. Vamos? Vamos acompanhar você. Vamos lá. Primeiro de trabalho. Aí depois a gente vai fazer um rolezinho na cidade. E começar a fazendinha. Vamos começar a fazendinha nesse episódio também. Mano, eu fiquei meio confuso construindo as coisas. Mas a gente faz o que a gente precisa fazer. Vamos lá. O que a gente precisa fazer? Pedir metal colega. Vamos ver se a gente já achou um colega que pediu metal. Quem é você? Não sei o seu nome. Rubens. Vamos pedir um... Vamos mais escolher amigável aqui. Vamos fazer um elogio pra ver se ele fica melhor. Crítico profissional. Que ele tá meio mal, né? Ele tá... Ele não tá. Ele tá de boa. Mas como é que eu não posso fazer de coisa pra ele? Pedir metal aqui. Pede metal. Analisar o metal. Eu não sei de analisar metal. Deixa ele pegar o metal primeiro. Conversou? Caiu, parou de conversar e pede metal. Obrigado. Bater papo com Rafael Santos. Quem é Rafael Santos? Não, primeiramente metal. Como é que eu faço isso? Fazer um experimento. Usar. Analisar a coleção a praticar análise. Onde eu analiso metal? Seleciona o analisador químico. Então eu escolho metal pra analisar. Simples vibrações ou concentrados têm uma chance melhor. É aqui? Analisar a coleção. Não tem metal. Acônico? Vem cá, Caio. Caio, para de conversar com os outros, mano. Na moral, mano. O Caio, ele tem um esquema, tá ligado? Que gosta de conversar com todo mundo. Quem é você? Martin. Enquanto ele vai tentando fazer aquilo ali. Ah, Rafael Santos. Descobri já. Bater papo com Rafael Santos. Pergunta pra ele aqui, Caio. Ó, Rafael. Pergunta amigável pra ele aqui, ó. Faz uma fofoca. Vou focar sobre roubante de trabalho. Vou focar sobre colegas. Vendo amigável aqui. Vendo pensamento profundo. Comprar ideia brilhantes. Amigável. Faz um passatempo aqui. Sobre as artes. É... O que mais? Vamos contar uma história engraçada aqui. Conta uma piada sobre... Legado familiar. Não tem legado familiar. Sobre colegas. Faz uma piada sobre... Sobre colegas. Pronto, Caio. Você pode fazer tudo isso com ele. Vai lá. Vai lá. Conversa com ele, Caio. Cadê o Caio? Caio? Ah, Caio está aqui. Conversante. Caio está aqui conversante. Tá? Caio está aqui conversante. Tocando aquela fofoga. Falando, ó. Você não sabe o que o Rubens fez. Ele trocou fogo no aparelho. Você acredita nisso? Ah, pedir cristal um colega. Vamos pedir bom. Já pede para o... Para o seu amigo aqui. Ahn... Cadê? Mais escolhas? Não. Como é que eu peço um cristal com um colega? Paquerar. Não quero paquerar ele, não. Eu quero pedir cristal. Nossa, e aí? Como é que eu peço um cristal? Praticar análise. Isso aqui é até fácil. Praticar análise é aqui, não é? Querida, você pode sair daí que eu preciso praticar minha análise? Preparar soro super... Seleciona o laboratório químico e escolha a síntese de soro. Seleciona o soro super picante seletor. Cadê o Caio? Caio, para de conversar. Meu Deus, eu vou praticar análise. O tempo está passando, Caio. Você não está nem medalha de bronze. Nossa senhora, mano. Lá vai, Caio. Não sabe o que está falando da vida, mas está aí, está ligado? Está aí. Pedir um cristal. Mano, eu tenho que até amassar de novo, tá? Quando eu falei que ia ser rápido... Pera, por que eu não peguei um cristal para a pessoa? Pera, por que eu já peguei um cristal? Vou dar uma apresentação amigável aqui, Caio. Vem cá. Pode praticar aí, Caio. Pelo amor de Deus. Pode procurar. Apresentou? Pedir um cristal aqui. Pede o cristal. Vamos ter que ficar até mais tarde. Vamos pedir aqui ficar até mais tarde. A gente não tem nada. Pegou o cristal? Chegamos. Não, não. Vou colocar para os colegas, não, Caio. Vem cá. Discutir ideias. Discutir ideias com o robô. Eu preciso saber aonde que eu preparo o soro super... do picante. É aqui? Usar? Acho que deve ser aqui. Eu acho. Eu acho que é aqui. Vai lá, Caio. Deu, Caio. Vai lá. Produz aí. Pratica as ideias. Olha, esse robôzinho é mó legal, né? Ó. Já foi, já. Já vai dar um ponto legal lá, Caio. Já para de mexer aí. Definitivamente não é isso aqui. Tá, mas eu tenho que ir aonde? Analisar elemento. Eu não quero analisar elemento. Eu quero... Será que é soro? Bebo... Como é que eu não consigo sintetizar? Eu não consigo sintetizar. Caio, para de usar isso aí, Caio. Vem cá. Sintetizar soro. Não consigo. Criante de fresca é... Ah, eu pensei pimenta. Nossa. Aí temos um problema. Aqui temos um problema. Porque eu não consigo usar isso. Nossa, tem que sair esse aqui para mexer? Não, tem aqui. Sintetizar soro. Não dá. Rapaz, temos um problema. Analisar elemento. Onde eu analiso elemento mesmo? Porque eu esqueci? Aqui? Aonde que é aqui? Elemento analisa o Proscrino. Vai lá, Caio. Não é pegar medalha de óleo nessa aqui não, tá? Mano, onde você está indo, Caio? Usar o banheiro? Pelo amor de Deus, Caio. Não, Caio. Vai analisar o elemento. Para de mexer no computador. Viciar em tecnologia, mano. Caio, viciar em tecnologia. Pelo amor de Deus. Analisou? Oxi. Posso? Nossa, a gente não vai... Não tem nada, mano. Menina visibilidade lógica. Não tá, mano. Não tá indo. Não tá indo. Mano, eu jogo bugou. Eu jogo bugou. Gente, o que aconteceu aqui? Jogo bugou. Nossa, mano. Fofocas sobre colegas. Mais escolhas. Amigável. Fofocas. Sobre colegas. Vai lá, Caio. Já que você não quer fazer nada... Eu acho que bugou, tá? Porque não tá contando mais nada. Olha, não tá contando mais nada. Gente! Ah, rapaz. Esse dia foi horrível. Esse é o pior dia de serviço, gente. Nossa. A gente foi horroroso nessa. Caramba. Mano, o que aconteceu aqui? Nossa, mano. O Caio deve estar cagado, né? Deixa eu ver. Não, o Caio tá de boa. O Caio tá com fome. Caio, vem aqui. Quando que eu tava vivendo? Não, quando que eu tava vivendo? Cozinha. Faz um macarrão com queijo. Passa única. Nossa, olha. Esse aqui vai dar merda. A gente começa a mexer com a plantação. Vamos só confiar no Caio aqui, mano. Rezar pra... Mano, papai do céu. Não deixa o Caio botar fogo de novo na casa, não. Nossa senhora, mano. Lá vai Caio. Mano, eu vou até tirar a minha cama. Mas não pra gente ver o caos do caos da cozinha. Caio, não é hora de rir. É hora de você concentrar. Caio, concentra. Pelo amor de Deus. Não bota fogo. Nossa, lá vai. Lá vai ele. Deu bom? Ó, primeira vez que o Caio faz uma coisa, não é que não bota fogo. Maravilha. Mas Caio, assim que você terminar de comer, você vai fazer uma outra esquema pra nós. Você vai mexer com jardinagem. Terminou de comer? Dá pra guardar isso? Vamos esperar a primeira vez de comer. Terminou? Ele vai dar o pratinho. Ou o Caio vai ser porco? Não seja porco. Eu não te criei pra isso. Ah, bom menino. Menino bonito. Você ainda tem que sair ainda hoje, Caio. Você ainda tá bem. Vamos lá. Mas o que o Caio precisa fazer aqui é fazer a jardinagem que ele não começou. Comprar sementes. Vamos comprar semente de pimenta? Tem como? Vegetais iniciais. Procópio de jardinagem. Frutas ou flores aqui? Vegetais, né? Vamos comprar uns dois. Ou ervas iniciais. Mano, pimenta é uma fruta? Ou... Ah, tem que chegar? Eu te pedi. Semente Caio comprou esse no seu inventário. Ah, tá. Pera. Tá no meu inventário. Cadê? Ah, tá aqui. Eu tenho que pedir pegar. Vou falar pro Caio pegar. Como é que é? Ah, abri o pacote de sementes. Mano, o Caio gosta de jogar xadrez. Caio, para de jogar xadrez. Pelo amor de Deus, Caio. Caio, você hoje, Caio. Você hoje está complicando minha vida, Caio. Pelo amor de Deus, Caio. Mano. Caio hoje é tão complicado. Mano, o que o Caio tava indo fazer? Pô, eu não peguei a pimenta, hein? Eu não peguei a mel e a cenoura. Vamos plantar um cogumelo. Ahn... O que é comer cenoura? O que que eu fiz? Calma, vamos trocar aqui. Aí, vamos trocar um espinafrezinho. E sobrou um cogumelozinho. Dá pra colocar mais? Não. Deixa aí. Se eu vim aqui agora, plantar. Vai lá, Caio. Planta. Ele vai plantar tudo de uma vez? Caio, eu preciso que você venha plantar. O Caio quer dormir. Cara, meu irmão, eu quero que você plante. Não há mais... Não há mais espaço para novas plantas. Calma, como assim? Ah, eu tenho que clicar no lugar. Ah, tem que clicar na sementezinha. Você tá cheio? Desculpa. Lá vem, mano. Lá vem Caio. Lá vem Caio. Com toda a sua manemolência. Com a sua roupinha preta. Para plantar, mano. Isso, Caio. Plante. Plante para virar um lindo pé de cenoura. Ah, será que tem que regar? Olha, vai plantar tudo. Ah, legal demais. Legal demais. Legal demais. De curiabilidade de jardinagem. Ah, temos que ver que o Caio não plantou ainda, né? Bom, dá para a gente acelerar o tempo. Planta tudo aí, Caio. Para a gente ver o que você não plantou. Olha, uma só planta tudo. Oxi! Já cresceu. Caio, tem coisa para você plantar aqui ainda. Volta aqui, Caio. Caio usando o banheiro, mano. Na moral, Caio. Você não tem um fulgito do seu serviço, Caio. O Caio trabalha em cinco horas e ele está todo cagado, né? Não, ele está bem. Ele está bem. Caio, pelo amor de Deus. Venha plantar isso aqui, Caio. Mas, na moral, Caio, eu vou te tacar uma pedra. Eu vou te tacar uma pedra, Caio. Caio, eu não quero... Não, parou, Caio. Parou com isso aqui. Parou tudo. Para tudo. Para de... Caio, vem para cá. Vem para cá. Não sei o que você está fazendo, mas você está me estressando já. Cara, o Caio não quer plantar. Ele não quer plantar. Ele disse não. Só que ele não consegue chegar aqui e plantar. Tem isso, né? Calma aí. Vamos tentar arrastar um pouquinho mais para frente. Pode ter isso, Caio não consegue chegar lá, né? Tem esse detalhe. Deixa eu ver. Ah, era isso mesmo. Então tem que ter um espacinho. Eu tenho que clicar em tudo. Nossa. Não arrancar a planta, não arrancar a planta, não. Cancela, cancela, cancela. Ah, ele rega tudo. Ah. Já deu hora de serviço. Não, dessa vez a gente vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. Mas eu não consigo encontrar outros sims, mano. Mas eu comecei com a plantação, pelo menos. A plantação foi, mano. Se no próximo episódio eu não conseguir sair para conhecer pessoas novas, eu vou endoidar. Mano, na moral, Caio. Caio, na moral, Caio. Eu vou enloucair com você. Vou falar sobre colegas. Analisar uma fruta ou flor. Ah, tá aqui. Mais escolhas. Fertilizar. Mais escolhas. Analisar uma flor ou uma fruta? Calma, eu posso analisar do meu inventário? Não. Pera, como é que eu analiso uma planta ou uma flor? Tá vendo, mano? Porque eu ia analisar flora, cogumelo. E depois tem que conversar com o inventor. Inventar um raio sim. Inventar um dispositivo. Raio sim. Pronto. Caio, vai trabalhar. Não sei o que você está fazendo. Caio, o que você estava fazendo na máquina? Mano, na moral, Caio. Eu vou te tacar uma pedra, mano. Na moral, mano. Caio, você está me deixando chateado. Você está me deixando estressado. Isso aqui é um bagulho para a gente passar um tempo. Estar com você. E você está fazendo caca, velho. Na moral, Caio. Caio, na moral. Nossa senhora, eu estou com raiva do Caio hoje. Mano, o Caio não quis plantar. Me deixou plantado meia hora. O que ele está fazendo? Ah, ele está analisando a flora. Tem que falar sobre colegas. Vamos lá. O Caio está inventando um novo dispositivo, hein? Novo dispositivo. O que será que o Caio vai inventar? Analisador químico, mano. Uma arminha. Cadê o analisador? Eu quero, mano. O que é isso? Olha uma arma aí. Eu posso usar isso aqui? Apremerar raio? Não, vamos colocar no inventário. Eu criei. É meu. Pronto. Agora não sei para quem tiver que usar isso. Está aqui? Cadê? Está aqui. Feito por Caio, quero grana. Ainda bem que foi feito por você, né, Caio? Nossa, o Caio está cagado já. Dar nome ao Raio Sim. Como é que eu tenho o nome ao Raio Sim? Clique no Raio Sim e escolhe dar nome. Cadê? Aqui. Cliquei. Nome. Vai ser... Vai ser... Robson. 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 Raio Robson. Quando a gente precisar de usar o Robson. Por favor, muita pessoa conhece o Robson. Analisar elemento, tá? Vamos analisar elemento. Ahn... Analisar coleção. Diamante. Vai, Caio. Acelera. Ajeita o seu processo já. Congelar um colega? Rapaz! Eu não sou muito cara do Martin, mano. Eu não conversei muito com ele. Ele nunca me cumprimentou muito. Eu não consigo analisar o elemento ainda, velho. Mas como é que eu uso? Raio congelante. Uh... Calma aí. Não, pera aí. Eu tenho que pegar um ângulo... Eu tenho que pegar um ângulo legal aqui com o Caio. Caio, vem cá. Vai, Caio. Eu acredito. Oh my God! Mano, o Caio congelou um cara. O Caio congelou alguém. Tá, agora. Nos elementos. Já analisei todos os elementos. A gente pode pedir uma coisa pra alguém, né? Pode olhar ideias... Ahn... Ações. Não, Caio. Não precisa sentar. Eu quero que você peça alguma coisa pra alguém. Você não falou nada pra focar sobre colegas com Martin Modernos. Então, Martin. É... Ver. Caio, dá pra você ir lá. Foi com ele. Eu preciso conversar com ele. Você consegue descongelar ele? Nossa, Ana. Rachar gelo aqui. Caio, racha o gelo, Caio. Meu Deus do céu. Martin, onde você vai? É você, o Martin? Meu Deus, é o Martin Dordelis. Esse aqui mesmo. É... Mais escolhas. Amigável. Fofocas. Colegas, né? Fofocar sobre colegas. Vai, Caio. Acelera. O dinheiro passa. Depois que a gente chega... Congelou ele. Vamos na cara de pau forçar com ele. Pedir metal um colega. Martin, você me dá um metal? Fazendo um favor. Mas é que não tem, ó. Fofocar sobre colegas. Desenhar a marca. Cabele a cabeça. Verificar Martin. Ué, mano. Não tem. Eu conheço todo mundo. Por isso que não dá. Pedi metal. Pronto. Caio, pode parar de forçar com ele. Vai lá. Desiliza. Desiliza o processo. Desiliza o processo. Caio, pegou metal? Pegou. Ah, pedi um cristal um colega. Não pegou, não. Mano, na moral, Caio. Pediu um cristal. Caio, pede o cristal. Caio, volta aqui e pede o cristal. Isso, conhecer colega. Não conheço. Como é que conheço alguém? Tem alguém que eu não conheço ainda? Amigável. Amigável. Pô, eu conheço todo mundo aqui. Tem alguém que eu não conheço ainda nesse laboratório, por favor? O que é isso? Ah, calma e tal. Mano, eu acho que eu conheço todo mundo nesse laboratório, velho. Conheço todo mundo. Conheço até você, tio. Conheço você também. Eu conheço todo mundo aqui. Bom, a gente pode analisar o elemento. É aqui que analisa, animar, coleção. Arcula não sei o quê. Pode conversar, Caio. Vai lá analisar. Preparar soro de comida. Eu não sei como preparar soro. Olha que vai dar certo, mano. Pera, não funciona. Não dá pra analisar. Como é que eu preparo soro? Como é que eu preparo soro? Aqui? Soro de comida. Vai lá, Caio. Não sei se você tá indo, mas vai lá. Vai dar? Vai dar? Foi? Ele analisou o soro? Ele sintetizou o soro? Eu não sei. Mano, o Caio tá cagado. O Caio tá cagado. Não vai dar pra pegar a estrela dourada de novo nessa. E o Caio resolveu dormir no trabalho. Nossa, o que resolveu dormir no trabalho. Gente, que confusão que tá rolando aqui nesse episódio. Meu Deus do céu. Caramba. Meu Deus, gente do céu. Bom, a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos episódios com o Caio. Tadinho, mano. O Caio tá triste porque ele não vai pegar promoção ainda. Mano, mas tá muito complicado, velho. Gente, desculpa a minha anamidade. Deixa dicas pra mim aqui que tá muito complicado, mano. O que vai acontecer no próximo episódio? Será que eu vou conseguir conhecer alguém, mano? Que eu não aguento mais ficar na minha casa, mano? É o terceiro episódio que eu não consigo sair da minha casa do trabalho, velho. Eu quero conhecer pessoas novas, mas não dá, velho. Eu tô todo bugado, muito confuso. Gente. Ai, eu preciso de ajuda. Bom, desce aqui embaixo, se inscreve no canal. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se inscreve aí. Vem se tornar um nobre. Beijo pra vocês. Se encontra no próximo episódio de The Sims ou algum outro vídeo do canal. Dá uma olhadinha nos outros vídeos aí. Você vai se divertir bastante, tá bom? Beijo. Valeu. Falou. E tchau.